Olha, muito obrigada por assistir a sua palestra. A gente vai mostrar para vocês agora, para a gente finalizar, mais dois exercícios aí bem legais que vocês podem fazer com criança ou podem fazer vocês adultos mesmo, que podem ajudar a acalmar, ajudar a pensar, a focar e a distrair utilizando aí a cor. O primeiro, um palitinho de sorvete, ou aqui, na verdade, eu usei um palitinho, um palitinho não, aqueles de japonês, os hachis do japonês. Você pega lá, come um japonês gostoso aí, pede em casa, e aí você salva esses palitinhos e você compra uma fita que tem dois metros de fita rosa. E o que você faz com uma criança, com uma pessoa que ela está muito, muito estressada, está combativa, não está conversando direito, não está aceitando o que você está colocando ali para ela, você faz o seguinte, você pede para ela pegar isso aqui. Você vai amarrar de um lado, vai amarrar do outro, como está aqui, está vendo? E a pessoa vai enrolar. É só isso. A pessoa vai ficar quietinha, enrolando aqui essa fita rosa até o final. Por que rosa? Quando a gente fala de rosa, a gente está falando de um tom aí que ela traz a conciliação, ela traz aí o pensamento conciliador. rosa, por exemplo, você está assim dentro de casa. Aí tem aquela televisão que já está assim, sabe, com aquele frizz assim, já está quicada a televisão. A imagem aparece meio assim, as pessoas bonitas lá já estão até meio tortas ali na televisão, na sua novela, no seu seriado. E aí, o que acontece? Se o ambiente é rosa, se você está sobre a influência do rosa, você vai sempre pensar, não está bom assim. Está funcionando, não está? Aquele pensamento, né? Você já teve isso? Seu marido, sua mulher já teve isso? Não, mas está funcionando, não está? Então, deixa. Deixa que está funcionando. Está bom, está bom assim. O rosa é esse. É aquela coisa assim, conciliadora, mas é aquela coisa assim de está bom do jeito que está. Deixa assim, não vou mudar, não. Quando estragar, estragou, e aí a gente muda. Mas, por enquanto, está dando, não está? Então, é isso. Então, quando você tem uma pessoa muito imbativa, criança que está fazendo muita birra, que você quer que ela converse com você tranquilamente, aceite o que você está falando, o rosa ajuda muito nisso. É um tom assim que é conciliador. Aí, se você pensa nisso, se você tem uma relação abusiva, vamos pensar uma relação abusiva entre homem e mulher. Se você tem muito rosa naquele ambiente em que aquele casal está, você começa a pensar o rosa como não tão positivo para aquele ambiente. Porque a mulher, ela vai ficar cada vez mais submissa ao homem, porque ela vai dizer sim a tudo. E ela vai estar não parando aquela situação que é delicada, e se colocando, se posicionando, que ali é o momento de se colocar, se posicionar. Então, a depender do contexto, por isso que a gente falou no início da nossa palestra, o contexto é muito importante. Você está com uma criança que está fazendo birra, não está querendo te ouvir, não está querendo aceitar, está nervosa. Você dá isso aqui para ela e fala, enrola. Quando terminar isso aqui, você faz assim, e você fala, agora enrola o outro lado. E depois de enrolar esses dois metros de um lado e dois metros de um outro, aí você fala, aí a gente vai conversar agora. Agora a gente vai conversar. Então, esse exercício fica aí de dica para você, que pode ser interessante, como adulto, como criança, mas o tom rosa aqui nessa fitinha é muito simples, né? Isso aqui custou baratinho, né? Aqui foi um japonêsinho, você vai lá, pede um rachi para o japa, e você faz esse exercício, que você vai ver como é que a criança e como é que aquela pessoa se acaba. Dois metros de um lado, dois metros de um outro, e aí vocês conversam. Outro exercício muito interessante é, você pega um rolo de fita, você cola aqui a fita, ó, tá vendo? Você cola ela aqui só de um lado, ó, aqui não tem, aqui, ó, você cola de um lado, você vai fazer aqui, tipo, uma mesa aqui, e aí você vai pintar aqui em cima. Você vai colocar cores, qualquer cor que você tiver, mas são canetas assim, por exemplo, que funcionam, né? nesse durex. Então, eu coloquei vermelho, eu coloquei verde, eu coloquei amarelo, fiz um desenho aqui, né? Fiz um desenho. E aí, o que você vai fazer? A gente pode desenhar aqui mais, pode fazer aqui, eu tô fazendo, né, uma flor, aí a gente desenha aqui mais, tá vermelho, ó, eu coloquei aqui, aí eu coloquei aqui, ó, pronto, pronto, aí eu coloquei aqui uma bola, sei lá, você faz o que você quiser, você pinta, essa atividade pra criança já é o início da atividade, vamos fazer um desenho aqui. E aí, depois, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar o seu celular, ou uma lanterna, se você tiver, e você vai, num ambiente escuro, apontando pra uma parede, ou pra uma cortina, você vai colocar o seu celular, a luz do seu celular aqui embaixo, da lanterna do seu celular, e você vai fazer com que esse desenho se reflita na parede, fazendo com que aquela parede fique tomada por essas cores e pelo desenho da criança. Olha que interessante, então você vai aí fazer uma atividade lúdica com ela, que depois, antes de dormir, de repente, à noite, você coloca no teto, e aí você coloca, de repente, não vermelho, como a gente colocou agora, mas coloca um azul, coloca uma cor mais calma, um verde, um azul, por exemplo, pra criança relaxar, e aí você vai contando uma história, então ela já fez uma atividade, você tá com a luz refletida ali, que é a da tonalidade, que você sabe que vai fazer com que ela se apalme, e aí você conta uma historinha, dá beijinho de boa noite, reza e a criança dorme. Olha que interessante, dois exercíciozinhos, dicas pra vocês, utilizarem cores e exercícios lúdicos aí com criança, que pode ajudar aí no aprendizado, acalmar a criança, mas saiba que tudo é contexto, e pegue as regras que a gente trouxe aqui, essas não são todas, é claro, mas são umas regras gerais, pra você poder utilizar a cor, como um recurso, e como uma estratégia, porque como eu falei no início, quando você começa a entender a cor como uma estratégia de linguagem, o mundo se torna diferente, você passa a ver o mundo a partir do espectro colorido, e o mundo fica cada vez mais bonito. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa palestra de pedagogia, espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo, essa é uma das palestras, assistam as outras palestras aí, tem de arquitetura, marketing, publicidade, comunicação, tem de desenho arquitetônico também, tem muito e muito mais, e a gente vai estar sempre atualizando aqui, os conteúdos do curso. O curso não é estanque, o curso não para, daqui a pouco a gente vai trazer a cor na arte, e a cor em outras, em outros mercados, a gente teve aí a nossa convidada Daniela Lana, minha irmã estilista, falando aí sobre a paleta pessoal, como você utiliza a cor pessoalmente, considerando o tom de pele, o tom de cabelo, e vários outros profissionais das áreas, falando sobre a utilização na cor das suas áreas, tanto cinema, fotografia, ilustração, por exemplo, reiki, moda, e muitas coisas. Esse curso vai sempre continuar em conteúdo, então por mais que você tenha terminado, ou feito a maior parte do curso, sempre fique atento aqui, nas nossas redes sociais, no nosso conteúdo do curso, porque o que a gente quer, é mudar a forma como você, ver, experiencia, e principalmente, utiliza a cor, no seu dia a dia, e no seu trabalho. Muito obrigada por participar aqui, dessa palestra, comente, curta, siga aí a gente, estamos aqui, para a gente se ajudar, estamos aqui, para fazer com que, esse caminho colorido, seja ainda mais bonito com você. Muito obrigada pela confiança, até a próxima palestra.